Olá meus amores, vamos hoje de novidades da estética bolsa de palhas, vamos de kit de cestas, vamos de fruteiras e boleiras, ó que peças maravilhosas, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho detalhado. Aqui são nossos kits de cestinhas, antiguidades, elas são três peças, ó, veja só, a maior, a média e a pequena. Esse modelo aqui, redondo, esse modelo aqui, quadrado, este modelo aqui, oval, certo? Três peças, todas com três peças, são nossos kits com três peças. Olha o detalhe, gente, olha o detalhe, o ponto bem feito, este ponto aberto. Essa é natural e essa aqui, tizinho, pintado. Olha, gente, é uma fofura, vendo? Trabalhamos com atacado e varejo, enviamos para todo o Brasil, interior e exterior também, certo? Entra em contato com a gente, vou deixar o número na descrição do vídeo, nosso Instagram também, segue lá a gente, para ver as novidades que a gente posta todos os dias. Não posto todos os dias aqui no YouTube, demora um pouquinho, porque a trabalhada é grande, não sei se vocês me compreendem, mas é desse jeito. Esse aqui é o redondo, pintado, mostrei para vocês o redondo natural e esse daqui é o kit redondo pintado. Ó, três peças também. Vou colocar eles aqui. Você que já trabalha, quer empreender, já trabalha, né? E quer... Renovar o seu estoque, entre em contato com a gente, vou deixar o número aí. E você que já não trabalha, mas está com aquela vontade, ah, não sei o que eu vou fazer, o que eu faço para ganhar aquela renda extra, aqui está uma boa opção, certo? O pessoal fala muito de bolsa. Ah, a bolsa chega no inverno, o pessoal não quer mais bolsa por conta da chuva, mas aí vem a segunda opção, que são as fruteiras, as boleiras, depois eu vou selecionar algumas boleiras aqui para mostrar para vocês também. Que ela não vai parar nunca, ela dá o ano todo, vende o ano todo para você decorar a sua casa, porque a palha, ela decora qualquer ambiente. Não é verdade, gente? Essa daqui é a pãozeira, ó como ela é grande. Vou colocar assim na mão para vocês verem. Passa do meu ombro, ó. Essa daqui é a pintada, que a gente chama, né, com duas linhas pintadas, com duas voltinhas pintadas, e essa é a crua, né, totalmente natural. Essas são as pãozeiras. Imagina, vai de manhã, coloca lá aqueles belos pãos na mesa e destaca. Eu mesmo, quando eu coloco, eu não quero nem comer para não deixar, não bagunçar, não ficar feio, eu nem como, deixa lá prontinho. De comer, eu deixo os olhos separados. Aqui é a fruteira, ó. Ó, ela tem esse detalhezinho aqui, a voltinha por baixo, né, três voltinhas pintadas. Desse jeito aqui, ó. Elas também são enormes, ó. Vem até o ombro, se dá para vocês verem. Não sei se dá para ver direito. Eu vou colocar a medida delas direitinho. Vocês querem saber a medida entre o contato, que eu passo a medida direitinho lá pelo WhatsApp, certo? Não vou passar por aqui, não. Vou deixar na curiosidade. E aqui é a natural. Mas aí a gente faz ela toda pintada. Com as voltinhas assim. Não quero com as voltinhas nas laterais, eu quero o fundo. Vai o fundo. E aí quem manda é o cliente, tá bom? Então não deixa de ligar, gente. Entra em contato com a gente. Não são só essas peças. A gente tem uma diversidade de modelos diferentes. Aqui somente eu estou passando para vocês. Esse modelo de pãozeira, de fruteira e os quintinhos de seixas. Mas aí a gente tem uma variedade de tapetes, esteiras, bolsas, suplais, boleiras. Muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Então é isso aí. Eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem, deixem o joinha, ativem as notificações que é para quando a gente mandar lá o vídeo chegar, que é para o YouTube recomendar a gente para mais e mais e mais pessoas. Certo? Agradeço desde já a todos que vêm se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Deixe o meu tchau, tchau e até o próximo vídeo.